A gente se puxa, vamos se puxando, a gente se puxa, a gente dá um jeito, a gente... A estação é um programa que não para. O programa que não para quando termina. É a questão do hábito, do comportamento e da cultura. A gente, às vezes a gente comete um erro, faz alguma coisa que não é certa, por questão de hábito. É mudar o hábito, repetir ele algumas vezes, vira um comportamento e aquele comportamento vira uma cultura. Mas deve ser facilitado, por exemplo, no caso dele, só para contestar, porque eu estou de choque com ele, que agora ele me falou que não pode dobrar ali. Sim, tem que dar a volta na quadra. Para o telespectador saber, Nações Unidas com a Rua Tapes. Então, você tem que passar a Rua Tapes, dobrar na próxima, vir para cá e entrar de novo na Tapes. Só que a próxima rua tem uma rótula, que é na frente do restaurante Galeto de Itália. Não, a gente não tem rótula. A rótula é na Fenerife. Não, mas é o... No chão, tu olha no chão, tem uma rótula. Tem uma rótula no chão ali que tem que fazer. Inventado, inventado uma rótula ali. Essa é uma cidade de várias rótulas imaginárias. É uma cidade de várias rótulas imaginárias. Várias rótulas imaginárias. Aí complicou de novo. Então, quer dizer... Mas é que existe, no brasileiro, o que eu percebo no trânsito, é o neurônio da educação instantânea. Impressionantemente, o brasileiro passa a ser educado instantaneamente quando ele vê um guarda municipal. Ele passa a conhecer as regras que ele desconhece. Ele passa a não fazer o uso do pisco-alerta. É impressionante. Não precisa nem multar. Na verdade, eles não conseguem multar. Tu sabe que a guarda municipal não consegue multar. Porque quando eles estão parados, todo mundo respeita. Vou te dar um exemplo. Então, a partir de hoje, ontem, iniciou em Novo Burgo, a guarda municipal está fazendo, cuidando da faixa nobre. A partir da semana que vem, olha aí, vem as multas por aí. Cuidado. É 10 minutos, cartãozinho, meu, se não, já é. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Só para dizer, hoje, então, eu fui almoçar no restaurante... Eu posso falar o nome do restaurante aqui, Pedro? Posso, né? Gosto e Subo ali, na Beto Gonçalves ali. Tinha nada mais, nada menos do que três daquelas pessoas que vendem, como é que chama? Não são... Eles não são guardas, eles são os da faixa nobre. Os da faixa nobre. Não sei como chama o nome do... Mas apareceram três. E eles hoje estavam maravilhosos. Porque aquilo estava tão murcho, né? Tu passava por eles e eles estavam... Por que comprar um cartão? Não. Não tinha. Agora, meu, eles estão assim, com o nariz lá em cima. Eles estão por cima da carne seca. E estão certos, né? Agora é o momento deles. Mas eu continuo achando que não é válida a multa do faixa nobre. Assim como eu defendi lá em 2007, e depois, não lembro se foi o Denatran ou o Contran, estabeleceu que a fiscalização não poderia ser feita, não poderia ser emitida uma multa pela guarda municipal, pelo órgão de trânsito municipal, ou estadual, ou o que fosse, se não tinha guarda municipal, não poderia ser emitida uma multa com base em uma fiscalização de quem não era agente de trânsito. E se eu defendi num processo lá em 2007, ganhei. Depois o Contran veio dizer, não pode o fiscal da faixa nobre informar. Então eu também vou informar? Eu vou lá entrar na secretaria, lá no município, vou dizer, olha, o Rodenbusch dobrou na esquina lá no Vermelho e multa ele. Não existe. Não pode. Mas era o que acontecia na faixa nobre em Novo Hamburgo. A multa sendo expedida com base na declaração de uma pessoa que não é agente de trânsito. Mas agora o agente de trânsito, o Flanelino, o rapaz da faixa nobre. A guarda municipal vai. A guarda municipal vai lá. E ela vai como estatal horário, como? Com o relógio de pulso dele, que não é instrumento. Através do bilhetinho que ele vai deixar no carro. Que cada um tem um relógio de pulso, que pode estar errado a hora de um, a hora do outro, sem ter um instrumento oficial de inscrição. Se o cara quiser ele bota duas horas antes o cara ali, né, e daí... Eu acho, é uma coisa pra se discutir pra frente também, não vou ficar fazendo ação popular por causa disso, que eu não tenho tempo pra isso e o judiciário já tá de saco cheio também de ação. Mas enfim, tem que ser estudado isso aí, porque o parquímetro vem justamente pra coibir a questão do horário. Porque ele passa a ser um instrumento de medição oficial e auferido. No momento em que tu tem cada um dos fiscais com o seu próprio relógio controlando a hora, tu não tem um instrumento de medição pra provar a hora que tu botou o bilhete, a hora que tu pagou e a hora que tu foi amultado se não tava dentro do tempo. Em outras palavras, é uma solução paliatória, o negócio é parquímetro já. Eu acho que é parquímetro. Vamos lá. Até por uma questão de legalidade do ato. E padronizar pelo mundo, né? Giovanni, aqui que não tem. Tem que padronizar também as mulheres, os homens a fazerem a sua tatuagem. Eu, por exemplo, não tenho tatuagem ainda. Eu não sei. Você já tem tatuagem? Eu ainda não, mas eu tava lendo uma matéria há poucos dias. Tu perguntou naquela tua pergunta lá do início do programa. Que é o crescimento das pessoas acima de 50 anos fazendo tatuagem. Fazendo tatuagem. Justamente porque anos atrás tinha algum certo preconceito. Meu sonho é fazer uma tatuagem exatamente aqui, bem nessa região. Consegui fazer. Tu quer escrever ainda, Santo Antônio da Patrulha. Vai ser ruim, né? Vai ser ruim, né? Vai ser ruim, né? Vai ser ruim. Essa pontinha aqui, não dá. Essa pontinha ali é complicada. Aonde as pessoas mais fazem tatuagem? Depende muito, varia. Varia muito. As mulheres variam muito, costas, pescoço, braço. Varia muito. Varia da arte, varia da idade, varia do desenho em si. Para quê? Para quem? Por quê? Então, é vários aspectos, né? Não é só o local. A tatuagem não deixa de ser uma divulgação, uma propaganda. Por exemplo, eu estou fazendo essa pergunta em função do nosso programa Big Brother, por exemplo, o nosso programa, o programa da Rede Globo. Big Brother tem duas ou três pessoas lá dentro com tatuagens bem escancaradas, praticamente o corpo todo, não deixa de ser uma propaganda, uma divulgação do tatuador, das pessoas, enfim. Sim. Inclusive, eu vou ter que pedir o meu patrocínio da Harley Davidson, porque eu tenho o logo da Harley Davidson. É, cara. Então, eles me dão uma moto a cada ano, né? Ah, uma moto a cada ano. No mínimo. Aqui o outdoor é grande. Eu acho que hoje nós estamos colocando... Colocando... Eu queria ver aonde ele ia colocar uma tatuagem, né? Fazer propaganda. Uma pessoa na testa que assim... Hoje está tendo uma banalização, vem da cultura, não sei se é do nosso povo, mas está tendo uma banalização do ato de tatuar, pelo fato de assistir o Big Brother, agora eu vou ter um landau aqui, o rapaz tem um landau ou empala tatuado no abdômen dele, mas daqui a pouco o meu negócio é opala e amanhã ou depois eu vou querer tirar. Para mim é bom, porque eu removo tatuagem. Claro. Então, para mim, quanto mais tatuagem errada o pessoal fizer, melhor é. Mas eu acho que é uma banalização. E ao mesmo tempo, pessoas mais velhas estão fazendo hoje, porque mudou muito o conceito de quem tem tatuagem. Não é o marginal, não é o... Hoje é a celebridade, é o jogador de futebol, é a pessoa que está inserida em um certo grupo. Então, isso mudou o conceito. Então, pessoas mais velhas estão tatuando. Por falta, pelo preconceito que tinha antigamente e hoje pelo mar tem, eu também quero ter. E a tatuagem identifica também a pessoa, dá uma personalidade que ela às vezes gostaria de deixar bem claro para a sociedade. Olha, eu quero passar essa mensagem. Às vezes está tudo em uma testa, alguma coisa. É, eu tenho uma cliente que está removendo o amém na testa dela, porque ela se tornou religiosa, em suma. Ela quer abençoar as pessoas, ela quer que as pessoas olhem para ela e sintam-se abençoadas. As pessoas não estão conseguindo sentir-se assim, ela viu a necessidade de remover a tatuagem, nós estamos tirando a tatuagem dela. Tem outra cliente, isso é sério, gente. Eu tenho uma outra cliente que está escrito amor, porque ela queria que a família entendesse esse recado e a família não entendeu e ela também está tirando comigo. Então, assim, na testa. Ah, então as pessoas fazem isso também por uma carência de alguma coisa, uma carência afetiva, algum ponto também para chamar um pouco de atenção. Bom, eu como homem de teatro, eu queria fazer na minha nuca aqui uma tatuagenzinha das carinhas do teatro. A máscara do teatro. Mas como homem do teatro em primeira mão, pode informar aqui para nós, na bancada, algum movimento em Novo Hamburgo proibindo que entrem em teatro com o capacete na mão ou não? Acho que a partir de agora o capacete fica fechado no armário. Já está proibido de entrar com o capacete na cabeça, agora na mão ainda não estava. Uma boa proposta. Falta lá para o conselho. Falta para o conselho. Uma boa proposta. Fernando, eu gostaria de exaltar uma das coisas boas que tem na nossa cidade, que começa agora dia 5 de abril e vai até dia 15 de abril, que é a Feira Loucura por Sapato, na FENAC. Então, a gente reclama muito da cidade, a gente reclama que não acontece mais nada em Novo Hamburgo. Então, eu gostaria de convidar todo mundo de 5 a 15 de abril. O valor do ingresso é R$ 6. Tem um festival de cerveja com em torno de R$ 80. Tu vai estar lá? A minha esposa, a Patrícia, ela é... o nosso escritório representa o escritório de vendas da FENAC. Então, essas feiras nós representamos, a Patrícia que representa, é uma das representantes. Então, nós vamos estar lá todo dia. Eu vou estar lá, só circulando pelos corredores, acompanhando ali o fluxo. R$ 6 o preço do ingresso? R$ 6 o preço do ingresso, tá? De 5 a 15 de abril. Tem praça de alimentação, espaço kids, brinquedo para criançada toda, cerveja artesanal, 80 rótulos, né? Sendo que tem uma promoção que está acontecendo, prevista para entre segunda e sexta-feira, com a entrada da Gratulita, né? Exatamente, exatamente, né? Então, assim, ela vai estar aberta das 10 às 21 horas, do dia 5 ao dia 15. É bonito de ver, né? Produtos com até 70% de desconto, né? Aqui é uma mulherada com as sacolas passando para o lado, e os homens atrás, sim, senhora, vamos lá. Mas tem o maridrólogo, lá embaixo, que é o Festival da Cerveja, com 80 rótulos. Dá para degustar. E vai dar para assistir o Grêmio ser campeão. Dá para assistir também. Dá o mocho no domingo, então, porque tem TV lá. Eu não sei se vai dar para assistir ele sendo campeão, mas vai dar para assistir ele ganhando o seu campeão. Algo me diz que... É a única vez no ano que eu compro sapato. Assim, a gente estava discutindo sobre sapato no outro programa, né? É, é a única vez no ano que eu compro sapato. E as empresas... Vou para minha esposa e acabo comprando sapato. É, e as empresas, eles têm a oportunidade de lançar e de fazer o lançamento das novidades do mercado e de fazer a outlet, né? Tem mais estoque do antigo, né? Exatamente. Então, quem quer comprar um sapato, grandes marcas, grandes marcas a nível nacional, eles estarão lá. E uma coisa importante também, né? Pegando a área do turismo, né? São praticamente 100 mil pessoas que visitam a cidade nesses 11 dias, né? E são mesmo de fora, a grande maioria, né? Tu passa pelo estacionamento, é placa de tudo quanto é lugar. É, e tem... Metrô, metrô... Restaurante, cidade, hotéis, cidade... Aquele carrinho de golfe não para, né? Exatamente. Então, assim, tem um carrinho de golfe levando o pessoal da estação, né? Mas ele não dá conta, o pessoal vai caminhando, assim, tu chega a 10 horas, quando abre, é um povo indo em direção ao local, né? O turismo vai estar lá dentro também, em algum espaço? Sim, possivelmente vai estar compartilhando junto com a FENAC, né? Assim como esteve na FIMEC. Faltam alguns detalhes, mas acredito que até amanhã se resolva. Vamos ver, vamos ver se a gente consegue. O Márcio é... O Márcio Jung, que é o presidente da FENAC, é um cara bem... Uma cabeça bem aberta, boa de conversar. E a FENAC, tem muitas feiras agora que eles estão fazendo, trazendo novidades. Sou Serve. Sou Serve, tem a Sou Beleza no final do ano, tem a outra edição da Loucura por Sapato em outubro, tem a FIMEC, são diversas feiras que vai ter agora a Sinos Fest, né? Que, claro, não é um evento da FENAC, mas a FENAC vai estar comercializando. Então, parabéns para a direção da FENAC, parabéns para a área comercial, parabéns para a minha esposa, Patrícia, que faz parte disso também. Eu só queria aproveitar também esse assunto e o assunto jurídico. Pode ir para o ponto final já, então? Perfeito, pode ser. Pode ser? Ponto final, porque a gente está quase no final do nosso... Fazendo uma relação com a questão jurídica e da insegurança jurídica, que sempre se fala no Brasil, né? O Brasil, ele é primeiro colocado no ranking mundial de atrativos naturais e sexto colocado no ranking mundial de atrativos culturais dentro do turismo. Poxa. Insegurança jurídica, centésimo sexto. É, né? Sabe, então a nossa posição, que é 28º no ranking mundial, ela poderia ser muito melhor se não fossem diversos, versus outros fatores, entre eles, a questão da insegurança jurídica. Um abraço vai para quem? Vai para o Rodrigo, novamente. Tem que dar dois abraços. Dois abraços. A gente tem que pegar toda a bancada e dar um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço nele, porque o Rodrigo é um gigante, é uma grande pessoa em todos os sentidos, realmente, porque ele é um cara de bom coração e quem conhece ele de verdade sabe o que corre naquela veia lá, é de verdade. Eu quero deixar também aqui como meu ponto final um convite nessa bancada e também a toda a audiência para que possa ir quinta-feira numa apresentação que eu vou fazer, vou tocar no Share Pub, aqui em Novo Hamburgo. Muito bem. Vamos fazer um acústico lá e vai ser um prazer enorme poder receber vocês tocando com música brasileira, música internacional. Hamburgo Velho, né? Claro. Hamburgo Velho, seguindo ali. Eu não sei bem o nome das ruas aqui. É, na General Osório, praticamente em frente à Escola Santa Catarina. Isso, exatamente. Então, passando Santa Catarina um pouquinho antes da esquina à esquerda, para quem vai centro-bairro. Para quem vai centro-bairro, é, para o bairro. Giovanni, teu ponto final? Erguei bandeiras em favor do Brasil e não pela divisão de cores partidárias. Eu acho que isso está faltando para nós. Pensar no povo de uma maneira geral e não só no bem-estar individual. Eu acho que isso falta um pouco para nós e, por mais cultos que sejamos, ainda temos um grande caminho a trilhar para entender a posição do próximo e respeitar. Parece que os partidos estão atrapalhando. É, eu acho. Eu acho que devemos respeitar para ser respeitados. Gostaria de que o pessoal pensasse um pouco nisso. Márcio Guerra. Primeiro, um grande abraço novamente ao Rodrigo. Já tinha mandado felicidades para ele, através do Face e coisa e tal. E o meu ponto final vai ser um recado. Já que o assunto foi tatuagem, a gurizada que tatua o chevette na barriga hoje, certamente vai ter um gordinho amanhã. Pô, essa aí foi muito boa. Porque ele vai estar redondinho. Vai ter um gordinho. Muito boa, gostei muito. Turma do Pirulito de Novo Burgo, fazendo 33 anos, completando 33 anos, a nossa Paranoia Produções, a Turma do Pirulito, 36 anos. É mais velha a Turma do Pirulito do que a própria empresa Paranoia Produções. Parabéns a todos que lá participam. Então, mais uma coisa. Vai lá, David. Não, não posso deixar de falar do Encontro de Gentilezas, que ocorre sábado. Sim, é verdade. Ali no centro de Novo Burgo, em frente ao nosso teatro, que ainda vai chegar lá. Vai. Não vou falar de teatro. E no domingo também tem o Brick na Estação e também tem uma caminhada fotográfica. Então, para quem curte fotografia, pesquisa lá, Brick na Estação. Estação Hamburgo fica por aqui. Vem aí agora de Travelers. Não saia daí, porque o Canísio vem a mil pelo Brasil a partir de agora. Muito obrigado pela bancada de hoje. Sensacional o programa. Gostoso. Espero que vocês tenham gostado também. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.